Bem-vindos visitantes do canal Educação 3D. Eu sou José Roig, professor, escritor e poeta, editor também do blog educacional Educatube Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um projeto que eu já desenvolvi e de vez em quando algumas escolas me pedem para apresentar a professores e alunos que se chama Lego Poema ou Poesia em Blocos de Montar. Essa ideia surgiu quando meu filho tinha em torno de 6, 7 anos e eu observando brincar com aquelas peças de montar Lego, criando aviões, barcos e outros objetos. E conversando com ele eu falei para o meu filho, Alan, Ler é muito como montar peças. Cada letra é como se fosse uma peça de um formato, de um tamanho, de uma cor. E escrever também é muito semelhante a esse processo de ir juntando pecinhas coloridas de montar. Essa ideia ficou comigo por um tempo. Em 2013, uma colega me pediu um projeto justamente para trabalhar com letramento, incentivar a poesia, a escrita, a leitura escrita em uma escola pública, municipal aqui da região de Rio Grande. E eu propus então esse projeto. Cheguei na escola e a ideia era trabalhar com a questão do lúdico, com o imaginário. E para minha grata surpresa, os alunos do quarto e quinto anos do ensino fundamental dessa escola aderiram à ideia desde o início. No ano seguinte, em 2014, eu levei esse projeto para uma escola estadual e também tive uma ótima receptividade. O que consiste então o Lego Poesia ou Poesia em Blocos de Montar? É um projeto que, primeiro, eu sensibilizo pela questão justamente da ludicidade e do imaginário infanto e juvenil. Eu trabalho com uma história que eu contei para o meu filho, que era uma atividade escolar. A professora dele pediu que ele falasse com um pai que contasse uma história quando ele era criança ou alguma história familiar envolvendo crianças. E eu contei a história do menino que queria voar. Na verdade, era a história do meu próprio pai, artista plástico, que na década de final dos anos 40, início dos anos 50, criança naquela época, com 14 anos naquela época era criança, tinha o sonho de voar. E criou um par de asas voadoras a partir de bambu e papel celofano e uma série de outros materiais. E ele e um amigo queriam se arremessar da torre da igreja da pequena cidade de São José Norte, aqui vizinha de Rio Grande. Um dos relatos que ele mesmo deixou, ele conta que a torre da igreja, uma delas tinha um sínago que impedia o deslocamento, a movimentação, e na outra torre havia uma lenda de que morava uma bruxa. E naquele tempo, então, eles, assustados, resolveram se dirigir a um casaril histórico, ali próximo, ao lado da igreja. E sobre o telhado desse casaril, meu pai se projetou no ar com as asas. Claro, para a sorte dele, naquela época, as calçadas, as ruas não eram calçadas com pedra nem asfalto, era areia mesmo, chão. E ele sofreu uma fratura na perna, no braço, machucou a cabeça, mas voar mesmo, dali em diante, só na imaginação. Ele se tornou artista plástico. Esse voo foi influenciado pelo imaginário do cinema. Ele ajudava o projetista do cineminha daqui da cidade, da cidade dele. E ele se influenciou pelos personagens, Superman e outros mais que voavam, e quis também voar. Essa história eu contei para o meu filho, ele ilustrou, com canetinha, hidrocor, caderno pautado. Eu fotografei, e depois produzi uns slides. E essa é a primeira atividade que eu faço no projeto com as crianças, com os jovens. Depois que eles veem essa projeção, que eu faço com o data show, eu mostro um documentário onde o menino que ele ia voar, já idoso, o meu pai, conta essa história. E aí a maioria se surpreende pensando que era pura ficção. E era a realidade. E aí há um estranhamento natural, que é a própria questão da arte, esse estranhamento. E eu mostro esse fragmento de um documentário que o meu pai participou, que seguidamente é veiculado na TV Escola, do MEC, que é ao sul da paisagem. Eu recortei apenas o depoimento dele, em torno de cinco minutos, quando ele conta justamente esse incidente, esse voo que ele teve quando criança. A partir dali, eu peço que os alunos escolham, do material já previamente que eu peço aos professores e à escola que separem para mim, aquelas peças tipo Lego, peças da educação infantil, aquelas maiores, coloridas, que lembram o formato do Lego, do jogo. E peço que cada aluno coloque o seu imaginário em pauta e escolha três peças de tamanhos e cores diferentes. E com essas três peças, tentem montar alguma coisa, alguma imagem, algum objeto. E é interessante porque as mesmas três peças muito semelhantes, para uma é um telefone, para outra é uma escada, para uma arma, então cada um, e até eu digo para eles, não importa, para ti é isso que é importante, é o teu imaginário. Peço que depois eles desmontem e com as mesmas peças tentem criar outro objeto e desse jogo lúdico, do imaginário, é o primeiro passo para trabalhar com a construção de palavras. Aí volto, torno a dizer para eles o que eu falava para o meu filho, que ler é muito, montar essas peças e escrever a mesma coisa. Trabalho com uma série de questões durante a atividade, incentivando a criatividade dos alunos. E aí, num terceiro momento, eu também, com material previamente solicitado, que são livros infantos, juvenis, infantis, da biblioteca, da escola mesmo, que as professoras me separem. Livros somente com ilustrações, outros com textos e alguns com ilustrações e textos. E coloco numa mesa ali, próximo dos alunos. Peço que cada um escolha um livro, não importando tanto qual a história, mas escolha apenas um livro. Dali, eu peço que eles, com esse livro entre as mãos, fechem os olhos, abram o livro numa página qualquer, abram os olhos e escolham uma palavra. Não importa qual. A palavra que eles primeiro viram, ou que eles gostaram, ou, se o livro é só com imagens, o que aquela imagem representa. Todos escolheram a sua palavra, a sua imagem, num quadro, com giz, a tecnologia, também, ainda presente nas escolas. eu vou anotando todas as palavras que os alunos vão me dizendo. E desse brainstorm, nessa tempestade de ideias, aí sim, eu começo a organizar o que são objetos, o que são animais, o que são pessoas, personagens. A gente separa, classifica, organiza, para estruturar uma história ou uma poesia. Na primeira escola que eu contei para vocês, em 2013, com a professora Marilene Silva, os alunos, eu até mexia, conversava com eles, se alguém já tinha escrito alguma poesia, a maioria dizia que não. E eu falava para eles que sairia dali satisfeito se conseguíssemos montar um poema e, a partir dali, todos seriam poetas. Alguns disseram que não, que não iam conseguir, que nunca tinham feito. E eu disse, então, vamos ver. Então, o que aconteceu? Essa primeira experiência, que foi o divisor de águas, que deu certo, foi interessante, a própria reflexão que eu tive a partir dessa prática. Um dos poemas que surgiram dali foram quatro palavras mágicas, quase. Mar, presente, céu e balão. E aí, eu perguntei para os alunos se isso era uma poesia. Eles disseram, não, eram palavras. E eu disse, palavras soltas não são poemas, não são histórias, são apenas palavras, são peças. E aí, para minha surpresa, um dos meninos já me perguntou, tio, podemos colocar algumas pecinhas entre elas? Exatamente, era isso que eu ia conversar com vocês dessa possibilidade. Dali, eles organizaram, então, mar, presente, céu e balão, foram organizando essas peças no quadro, eu fui colocando, no caso, as letras, as palavras, as preposições e tudo, e surgiu um verso encantador, o mar deu de presente para o céu um balão. Eu disse, nossa, que poético, esteticamente bonito, aí, olha, vocês fizeram já um primeiro verso de uma poesia, o mar deu de presente para o céu um balão, eu até imaginei a figura poética, né, do mar, e um balão saindo da beira da praia e indo em direção ao céu. Olha, já é o primeiro verso, todos aqui já são, de certa forma, poetas. Vamos combinar uma coisa, vocês já têm esse verso em comum, é o primeiro da poesia, cada um tente escrever mais alguns versos a partir daí, juntando essas palavras que sobraram, tentem ilustrar, entregue para a professora num próximo encontro e eu venho visitá-los, dito e feito. Esse projeto, que era uma iniciativa minha, depois eu vim a saber, por intermédio da própria professora Marilene, que surgiu um desdobramento, ele criou vida própria, que é o projeto chamado Conhecendo, Construindo e Encantando com Poemas e Poesias. Essa variação do meu projeto inicial, ela consistia em exercitar uma técnica da escrita organizada, os alunos começaram a dar ênfase a algumas histórias próprias, começaram a escrever versos, poemas, pequenas histórias e aí foi feita uma atividade chamada Varal da Poesia, onde ele ficou exposto no cordão, preso com prendedores, esse material de exposição, que eu até fui visitar depois da escola. e para a minha grata surpresa, a professora se associou a um empresário da cidade, que tinha uma padaria, uma panificadora, e o empresário se interessou em estampar no papel de embrulho dos pães os poemas das crianças. E aí, a satisfação foi maior ainda para a própria comunidade escolar. Os pais iam lá na padaria comprar pães para ter o exemplar da poesia dos seus filhos estampado no papel de embrulho. Então, vejam como a arte, a poesia, ela tomou vida própria e saiu dos muros da escola, ela atingiu a comunidade, a comunidade escolar, não só os pais, até os consumidores daquele estabelecimento comercial. chegou a ser até uma matéria de TV aqui da região, que vai estar o link na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo. E, então, a satisfação foi muito grande de ver que alunos que não costumavam ler e tinham dificuldade para escrever, a partir dali se sentiram sensibilizados, incentivados, escreviam belos poemas com organização e orientação da professora. No ano seguinte, 2014, uma escola soube, a escola estadual, entrou em contato comigo e queria que eu colocasse, porque eu divulguei nas redes sociais um pouco, algumas imagens, comentei a respeito da metodologia do projeto e queriam que o projeto Lego Poesia fosse colocado em prática também nessa escola estadual. Eu não sei se no contato telefônico eu me espressei mal ou a escola entendeu mal em vez de quarto e quinto anos do ensino fundamental quando eu cheguei lá no dia da atividade que foi uma feira, uma semana literária, feira do livro que eu fui até convidado a ser patrono desse evento, patrono da feira, e eu cheguei lá para a minha surpresa eram alunos de quatro e cinco anos da educação infantil e aí, claro, eu estava preparado para alunos que já escreviam, já estavam alfabetizados e com a educação infantil logicamente que seria uma outra atividade nunca tinha trabalhado com alunos tão precoces assim mas eu me associei de imediato com a professora professora Daniela Medeiros e disse que se ela me auxiliasse porque eu nunca tinha lidado com esse público eu tentaria colocar em prática o que eu já tinha feito com o quarto e quinto ano do ensino fundamental para surpresa nossa a receptividade foi a mesma logicamente a gente em vez do do quadro nós usamos o próprio projetor da Tachou e nós eu e a professora Daniela fomos digitando as palavras a mesma técnica que nós usamos que eu usei na outra escola com os alunos maiores já na educação infantil apenas nós projetávamos digitávamos as palavras que os alunos depois que escolheram os livros e as imagens nós fomos organizando fazendo uma sequência lógica separando uma série de situações e surgiu um pequeno conto um conto infantil um conto de fadas chamado Castelo Mágico que também vai estar aqui na descrição desse vídeo em que um sapo que gostava de andar de bicicleta se apaixona para a princesa tem uma festa no castelo e todo um imaginário que foi riquíssimo e que tem até um vídeo de uma entrevista que nós demos e eu e a professora Daniele para a TV FURG da Universidade Federal da Cidade do Rio Grande explicando detalhando esse projeto foi uma grata surpresa os alunos fizeram depois uma ilustração a partir dessa história cada um ilustrou um fragmento da história e foi feito pela professora uma capa reunindo esse material então o Lego poema ou poesia em blocos de montar eu já levei para outras escolas já tive público até o adulto professores eu mostrando essa técnica e para a minha também surpresa em alguns momentos eu pedia crianças eu brincava com os professores crianças estava ótima brincadeira mas agora vamos tratar da metodologia porque o imaginário não importa se nós temos 8 ou 80 anos brincando com peças com livros com palavras a receptividade foi idêntica com crianças os professores também gostaram demais de trabalhar com essa ludicidade isso que me deixou reconfortado ver que era um projeto que tinha vida própria e que independente da faixa etária ele tinha essa significação então o lego poesia que também tem no meu blog educatube e vai estar aqui na descrição desse vídeo foi um projeto que surgiu da observação minha do meu filho sem isso nem teria me passado essa ideia pela mente de organizar de trabalhar com jogos com brinquedos na questão do multiletramento dos blocos de montar da escrita e da leitura observando meu filho vendo o imaginário dele conversando a respeito com ele me surgiu essa ideia e o meu filho tem sido fonte de inspiração para outros projetos que no futuro eu ainda vou comentar aqui no canal mas o que mais importa nisso tudo é que eu só posso agradecer essas escolas que me permitiram colocar em prática porque eu tinha uma teoria uma ideia mas sem essa associação com as escolas sem a participação com a disponibilidade de me permitir trabalhar com esses alunados e perceber como era possível replicar esse projeto em outras faixas etárias e isso foi reconfortante o lego poema então seguidamente eu sou convidado para falar ora para apresentar a alunos ora para mostrar aos professores essa técnica como ela pode ser adaptada a uma realidade de cada escola então esse hoje vídeo tratou desse projeto que surgiu dessa observação com o meu filho peço que quem estiver em interesse de aprofundar sobre as estruturas dele que visitem os links que estão aqui na descrição que se inscrevam aqui no canal porque terão outros materiais e outras produções minhas eu estarei disponibilizando divulguem podem à vontade divulgar dando crédito claro ao autor não há problema nenhum e agradeço então a essa assistência e agora aguardemos o próximo vídeo aqui no canal um abraço a todos até mais tchau tchau tchau